O Bambu O Bambu O Bambu O Bambu tem também como divisa na camisa O vermelho sangue a brilhar E faz cartaz Estouram foguetes no ar Em Bambu Se o clube vence, a nascerta um feriado Comece o fechado A torcida reunida até parece a dupla flu Bambu, Bambu, Bambu Em Bambu, se o clube vence, a nascerta um feriado Comércio fechado A torcida reunida até parece a dupla flu Bambu, Bambu, Bambu 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 Bambu